Do ponto de vista do processo criativo, você já tinha levado em consideração as possibilidades enquanto criava ali O Último Ancestral, quando você está concebendo isso? Tem algum momento que você fala, pô, mas aqui se eu tomar essa ideia criativa vai ser difícil de fazer um filme disso? Tipo, você já brisava nisso enquanto estava criando? Não, porque eu acho que isso se limitaria muito, assim. Ainda mais partindo da experiência de conhecer um pouco o audiovisual brasileiro, saberia do que a gente não pode fazer, né? Tipo, um dos maiores sucessos de ficção recente nossa é o 3%, que é muito bacana e que a gente sabe que ainda tem um orçamento bem menor das ficções científicas de fora. Então, se eu estivesse pensando em essa cena aqui vai ser difícil pra adaptar, eu não teria criado, tipo, a galera andando no deserto de carro tunado, futurista, ouvindo funk e indo destruir uma muralha com lança-chamas. Mano, eu quero ver essa cena na Netflix. Eu teria criado o exército de robôs se tornando capoeiristas. Que foda robô capoeirista, mano? Imagina só. Pois é. Caralho. Não, gente, eu quero ver no futuro a galera sobrepondo trechos desse papo com as imagens já do bagulho feito. É. E a gente brisando. Nossa, será que vai dar pra fazer robô capoeirista, mano? Tem um personagem no meu livro que ele é um cyber capoeirista. Ele é um espírito que foi reconstruído com códigos de programação e que ele absorve e que ele se materializou como capoeirista, tá ligado? Então ele se teletransporta, mais ou menos igual a Cortana e sai descendo porrada em todo mundo, mano. Eu quero ver como é que isso vai acontecer, mano. Muito foda, muito foda. Caraca, muito foda, mano. Eu tenho mais curiosidade com relação ao processo criativo. Beleza, a gente tirou isso do caminho sobre, beleza. Não levei em consideração o que era adaptável na hora de criar. Eu queria saber como você cria de um modo geral, assim, mais uma vez, do ponto de vista de alguém que sonhou em um dia fazer isso, tá ligado? Caralho, beleza. Você senta em frente a uma tela em branco. E aí, mano? Isso que é o legal de ser RPG, esse dia eu tava comentando com a galera, porque jogar RPG era você escrever uma história ou duas histórias novas. Toda vez que você ia narrar, você tinha reunião com o seu time ali, com o seu grupo pra jogar, era uma aventura nova. Então você tinha que escrever essa história duas vezes por semana. Então imagina que durante dez anos eu escrevia duas histórias por semana. Era você quem mestrava. É. Isso faz com que... imagina o cara que tá há dez anos malhando três, quatro vezes por semana. Isso faz com que ele tenha um físico bem inteligente no sentido de saber o corpo dele crescer, tá ligado? Por isso, pra algumas pessoas que não escrevem tanto, imagina que isso é difícil. Mas pra quem já tá escrevendo há tanto tempo, isso é um pouco mais fácil. Agora, obviamente, tem as técnicas. Eu estudei muito, eu trabalho com storytelling empresarial há mais de dez anos. Então eu sou um... Como é isso, aliás? Que mal lhe pergunte. O que é storytelling empresarial? Storytelling empresarial é você tentar transformar as coisas chatas pra caramba e coisas legais. Certo, certo. Então, por exemplo, uma vez tinha um treinamento pra uma empresa de tecnologia, uma big empresa de tecnologia, que ela tinha que construir, que era PowerPoint, era mais de duzentos PowerPoints. Para o board, para o CEO's, o CIO's, o C-levels daquela empresa. C-level, não quer saber de nada que uma pessoa abaixo dele fala, sabe? Ainda mais se tiver no PowerPoint. Então a empresa tinha contratado a empresa que eu trabalhava na época pra transformar esse PowerPoint em uma peça de teatro. Então a gente cria jornadas que a gente precisa, as mensagens que a gente precisa transmitir através de uma peça de teatro. Eu tava fazendo isso há dez anos atrás, cara. Caramba! Criando histórias em quadrinhos pra empresas, criando roteiros de televisão que fossem mais imersivos, criando gamificação, eu tava fazendo esse tipo de coisa. Então, eu aprendi muito a ser um arquiteto da narrativa. Tem, geralmente, três tipos de escritores. tem os que são chamados panzers, que é os que não planejam nada. Tipo, Stephen King é um grande panzer. Ele realmente diz que ele não sabe o final dos livros dele. Ele senta e começa a escrever. Tem os arquitetos da narrativa, tipo o George Lucas, que é o cara que realmente faz as contas matemáticas, as escaletas, constrói os personagens. E tem os caras que são meio híbridos, fazem um pouco dessas duas coisas. Eu sou mais ou menos isso. Então, eu trabalho na confabulação. Stephen King tem um livro dele que é sobre a escrita. Ele fala das ferramentas do escritor e uma ferramenta da confabulação. A confabulação pode durar anos. Por isso que o George Martin demora anos pra escrever um livro. Também porque ele tá ganhando muito dinheiro falando que ele tá escrevendo o próximo livro. Mas, pode ser que você demore dez anos pra confabular, pra criar o seu universo, pra descrever os personagens, pra você descrever como eles são emocionalmente, pra você criar toda a rede de relacionamento entre todos os personagens, pra você imaginar como a magia do seu mundo vai funcionar. Depois que você tem tudo isso, você tá louco, insano, e você tem uma mesa cheia de papéis. Aí você vai escolher qual recorte, quais são os três atos da narrativa, ou quatro atos que você quiser escrever, quais são os três atos que eu vou contar de todo esse universo. E essa é uma habilidade muito difícil de desenvolver, porque a maior parte das pessoas tem um universo gigantesco e se perde escrevendo pra caramba. E depois que você escolhe o recorte, aí é sentar e escrever. Aí sim, o último passo, o último degrau ali é realmente a folha em branco. Mas quando você chega na folha em branco, você já tem todo o planejamento que você quer fazer com aquilo. Caraca, que foda, mano. Eu vou falar dois nomes aqui que vai resumir muito bem o que ele falou. É o nosso parceiro do Hunter vs Hunter, Togashi. Ele faz exatamente isso de construir o universo, trabalhar bem. e o Etiro Oda de One Piece, que é exatamente isso, cara. Ele tinha que trazer o One Piece aqui. E eu falei o Kishimoto, porque ele é o cara que constrói o universo, mas ele se perde, mano. Então você fica ali, tipo... Então esse bagulho é muito falado que você identifica no roteirista quando ele tá fazendo. É comum de escritores ainda iniciantes que a maior parte deles são esses que não planejam, só vão seguindo as suas emoções. Só que as suas emoções levam você pra um lugar que, de repente, aquele personagem que apareceu no primeiro capítulo não aparece mais, ou de repente ele ficou sem desfecho, ou de repente aquela coisa que você... E até o próprio George Martin faz um pouco disso. Você assiste a série de Game of Thrones, tem muita coisa que mudou de nome, os caminhantes brancos mudaram de nome três, quatro, cinco vezes. Aquele bebê que ele estava transformando, foda-se, ninguém quer saber mais daquele bebê. é verdade. Aquela religião vermelha dele também, foda-se que apareceu, ninguém tá nem aí pro que aconteceu com aquela religião que tava ressuscitando as pessoas. Então acontece isso. Agora imagina você... Caraca, é verdade, a religião do vermelho lá. Eu nem lembrava disso. Aquela espada de fogo, né? Que restava a galera. É só pra ter um sábio de laser medieval, tá ligado? Vender boneco, né? Vender... É isso aí. Então acontece muito isso quando você não arquiteta a sua narrativa. Não que isso cria uma narrativa ruim. Porque a narrativa ruim é a última temporada dele. É, então... Que desastre! É, mas vai de cada um, assim, sabe? E ter essa escrita. O Stephen King faz isso pra caramba. Mas eu acredito que depois de tanto escrever, o seu cérebro cria uma musculatura imaginária, sabe? Ele cria as associações, ele vai criando os esquemas, mesmo que você não queira. Mesmo que você diga eu não vou planejar, o seu cérebro já planejou as conexões, né? É aquela coisa de você colocar 10 mil horas de prática no negócio, aí de repente o que era um esforço consciente meio que vira extinto, né? Até você naturalizar isso, você vai ter que ter feito muito, né? De tanto você fazer, você já tá acostumado.